Olá galera, nesse tutorial vou mostrar algumas técnicas que eu uso para criar cabelo no Maia usando o N-Hair. Primeiramente, antes de começar a fazer um cabelo mais robusto, um pouquinho mais complicado, eu vou partir mostrando aqui o sistema do Hair mesmo, como funciona o N-Hair aqui no Maia. Antes de começar realmente a colocar alguma coisa um pouco mais difícil, como penteado, aplicando o Hair sobre curvas. Então primeiro é importante que você entenda como funciona o sistema de Hair aqui no Maia, o N-Hair. Primeiramente eu vou criar aqui uma esfera básica, vou girar ela aqui 90 graus, porque depois eu vou selecionar algumas faces para mostrar também que você pode aplicar em faces escolhidas, que você selecionar, não necessariamente precisa ir na esfera inteira. Então, por exemplo, inicialmente aqui eu estou com a esfera normal, default, que eu criei aqui no Maia, uma esfera poligonal mesmo, só para você ver que eu vou trabalhar com polígonos. E aqui o sistema de Hair no Maia, você tem aqui no Maia 2016, ele está aqui em FX, o FX aqui. É que no Maia 2015, 2014, ele está com o nomezinho Hair mesmo. Aqui também ele tem a minha dele própria aqui, N-Hair, mas também ele está aqui no FX, porque o FX ele tem mais opções aqui no caso de colocar cache, que depois eu vou falar como funciona esse cache aqui. Então, aqui por exemplo, o N-Hair, se você selecionar, por exemplo, a esfera aqui, clicar no maizinho, ele vai abrir essa janela aqui para você aplicar o N-Hair. Mas só para nível de informação, ele fica aqui também, se você mudar a categoria aqui em cima, que o Maia distribui em categorias, Modeling, Reading, Animation, FX, Render. Então, ele está aqui em FX, FX, N-Hair, Create, você pode vir aqui na opção, é a mesma janelinha que abre aqui no mais. Então, por default, ele está aqui para criar só as curvas, ou criar o Paint FX junto com as curvas. Por mais que você criar só o Paint FX aqui por default, vou dar um Reset, ele também consegue mostrar depois as curvas posteriormente, como eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, aqui ele está o U-Account, que é baseado como se fosse nas coordenadas UV, é a UV mesmo, é a coordenada UV. Então, aqui por cada UV, ele vai distribuir ao longo da peça aqui, essa informação aqui de 8, 15 pontos aqui da raiz do cabelo. Aqui é a questão de testar, porque vai depender do personagem. Mas, assim, dificilmente eu vou chegar aqui e aplicar dessa maneira aqui, pelo ver. Se eu der um Apply, você vai ver que fica meio espaçado, porque o valor aqui está baixo, poderia aumentar. Isso aí que seria, sei lá, se fosse trabalhar alguma coisa mais com Peel. E Peel eu não recomendo muito o N-Hair, que é um sistema um pouco mais antigo. Então, para pentear ele não é muito agradável. Mas já para fazer cabelo com penteados já prontos, que você definiu, seja no ZBrush, extraiu as curvas ou de outro sistema de hair, ele tem um controle de slide ou de coisas automatizadas, como eu vou mostrar para vocês, que é bem bacana. Então, vale a pena ir usar ele para cabelos, já que você já fez o penteado, vai aplicar sobre uma curva, algo do gênero. Ele é bacana para isso. Então, pelo menos é o meu ponto de vista. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, por exemplo, você viu aqui que eu coloquei com default, da maneira padrão que está aqui, eu apliquei e você vê que já joga o N-Hair. Você também pode selecionar faces, né? Então, aqui se eu selecionar um grupo de faces aqui, se eu mudar aqui para Add Selected Surface Point ou Faces, ele vai aplicar para essas faces. Aqui é o Hair Per Clamp, ou seja, um grupo de cabelo, né? O Mesh, que vai ser atrelado ao... Por exemplo, vamos supor que no meio dessa face ele vai colocar uma raiz de cabelo. Nessa raiz ele vai colocar 10 fios, por exemplo, entendeu? Então, é basicamente isso, né? Então, vou colocar aqui... Vou dar um Apply. Então, você pode ver aqui. Na verdade, aqui embaixo também você determina aqui, ó. Points... Esse Points por Hair, o que significa, né? Esse Points é os pontos, né? Como se fosse os vértices do Hair. Então, por exemplo, se eu tenho um cabelo um pouco mais longo, eu usar aqui 10 pontos, está interessante, pode ser aumentado depois também, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso, às vezes, trabalhar com a resolução mais baixa para ter um controle e depois eu posso, numa hora do render, aumentar essa resolução que a gente vai ver. E aqui o tamanho. Você já pode criar o Hair System com o tamanho mais próximo que você quiser, mas isso aqui pode ser alterado posteriormente. Então, por exemplo, só para nível de informação, eu posso vir aqui e diminuir a quantidade de... Se eu colocar 1, repara aqui que ele vai ficar exatamente um fio mesmo, né? Aqui no Hair for Clamp. Então, eu vou deixar aqui 10 inicialmente. Vou colocar aqui... Vou deixar uns 5, né? Posso deixar 10 aqui com o cabelo um pouco mais comprido. Vamos supor que eu queira diminuir o tamanho aqui, ó. O length do Hair, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 e dar Apply. Você vai ver que ficou um cabelo mais curto. Então, quanto mais curto o cabelo também, você pode diminuir a quantidade de pontos, porque ele não vai precisar de muitos pontos na curva para ela ficar, por exemplo, mais smooth na hora de dobrar, né? Vamos deixar esse cabelo aqui como estava 5, só para a gente ter um cabelo um pouco maior mesmo. Para quê? Para quê? Agora eu vou dar Play aqui. Vocês vão ver que ele já está com física, né? Por default, ele já está com física. Repara que aparece uma mensagem amarela aqui embaixo, de, tipo, atenção, né? Que ele está dizendo aqui, ó, os frames, né? A escolha dos frames estão muito, como se fosse, assim, espaçada. Porque ele precisa, a física, ele precisa entender frame a frame. Então, por exemplo, o quadro a quadro, né? Então, se ele está aqui, o que ele está reclamando aqui, essa velocidade que está correndo aqui na Time Slider está muito rápida em relação à física. Então, ele não está conseguindo acompanhar com a física. Então, por isso, é normal, né? O pessoal que trabalha com um sistema de física, seja de clove, né? De tecido ou hair, para testar, você vem aqui, onde está esse carinha aqui correndo, que é a opçãozinha aqui do preference, tá? Então, você vem aqui nessa engrenazinha em cima de um carinha correndo, que é o preference do maio. Vou vir aqui no preference. E aqui em settings, a opção settings, você vai rolar, vai rolar não, né? Você vai vir até aqui embaixo no timeslider, que é correspondente às opções aqui da nossa timeslider, na nossa linha aqui de animação. E eu vou mudar aqui, né? Geralmente, o default aqui vai estar real-time, que é o 24 frames por segundo. Geralmente. Se não tiver, né? Você não vai usar também esse real-time agora. O que acontece? Default, ele estaria real-time 24 frames por segundo. Só que eu preciso que ele entenda cada frame. Então, você vai colocar play every frame. Ou seja, ele vai passar por todos os frames, considerando cada frame. Ele não vai considerar dando prioridade ao real-time, que é 24 frames por segundo. Não. Ele vai frame a frame, dependendo do que estiver aqui. Eu vou dar um save, por exemplo, agora. E quando der play, você vê que nem aparece a mensagem aqui de problema. Por quê? Porque ele está calculando todos os frames na velocidade que ele consegue. Então, eu vou voltar aqui. E repara uma coisa aqui, né? Quando eu dou play, ah, outra coisa. Quando trabalhamos com sistema de real-física, a gente costuma aumentar os quadros aqui embaixo, né? Para eu colocar aqui uns mil, para poder ter tempo para você ver o que está acontecendo aqui com o cabelo. Então, aqui eu só estou explicando o básico mesmo ainda do Anyhair, tá? Ainda não estou preocupado com pentear, com fazer nada mirabolante. É só mostrar o sistema do Rare como funciona. Por exemplo, se eu quiser que esse Rare aqui não entra mais na esfera, como é que eu faria isso, né? Repara que aqui, o que acontece? Eu abri o Outline aqui, que o Outline é como se fosse a biblioteca, tudo que tem na cena aqui ele mostra o Outline, né? Então, eu tenho aqui a minha esfera, como se fosse o personagem. Eu tenho o meu sistema de Rare. O sistema de Rare, ele tem aqui o Folicles, que é a raizzinhas aqui, que cada uma possui uma curva dentro, porque ela não está habilitada ainda, mas a gente pode habilitar depois. Possui uma curva que você pode manipular cada fio individualmente se você quiser. E tem o Pent Effects. Pent Effects é o Rare propriamente dito, que é os fiozinhos aqui, os efeitos que ele joga para cima de cada curva, fazendo um grupo de fios, que é chamado de Clumps, aqui no Maya, um grupo de Meshs, que a gente pode manipular de uma maneira diferente. E tem o Núcleo. Se eu dar um Ctrl A aqui, com o núcleo selecionado, você vai ver aqui no Attribute Editor, que é as opções, ele tem aqui, por exemplo, as coisas de física, a gravidade, a direção da gravidade, a densidade do ar, a velocidade do vento, a direção do vento, e o quão turbulento vai ser esse vento. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, se eu der Play aqui, e aumentar, por exemplo, a densidade do ar para 20, vou aumentar a velocidade também para 20, e ele está aqui, como ele está na direção X, você pode ver aqui embaixo, o vermelhinho do X, ele está apontando para o X mesmo, é a velocidade. Aqui está bem rápido o vento, mas eu posso, por exemplo, diminuir aqui para 10, a velocidade, a densidade para 10 também, para ele não ficar tão, e posso aumentar o noise aqui para 20, ou menos 10, por exemplo, para ele ficar, ou 5, por exemplo. Aqui é a turbulência, aqui o wind noise, é a turbulência do vento. Então, você consegue manipular. Aqui é gravidade, enfim, você vê que o automático do Anyhair, já é bastante robusto, ele tem bastante opção, a única coisa mesmo que ele deixa a desejar, na minha opinião, é a parte de pentear ele, por exemplo, que não é, eu nem recomendo fazer isso, então, a maneira de você criar o penteado, é uma maneira diferente, que eu vou mostrar para vocês, não chegando aqui como muitos, está acostumado com outro sistema, de chegar, por exemplo, se eu selecionar aqui a esfera, e vir no pincelzinho, aqui, ele vai mostrar, qual o hair que eu estou usando, é esse exatamente aqui, hair system, se eu quiser deletar qualquer raiz, nesse aqui, é só mudar aqui, por exemplo, paint mode, delete follicles, aqui o valor, que ele já abriu, essa abinha aqui para mim, se ele tiver zero, ele vai deletar, eu posso segurar a tecla B, e arrastar horizontalmente, ele é o atalho para o radius, que é o tamanho do brush, é só pintar aqui, ele deleta também, ele apaga alguns fios, se eu quiser, ok, então, eu posso criar também, se eu quiser criar, considerando a mesma configuração inicialmente, vou deixar aqui um, eu posso pintar também, mas não é uma coisa muito agradável, ele tem outras opções, no caso aqui também, se eu vier aqui, edit follicles attributes, ele vai mostrar aqui embaixo, alguns atributos, como por exemplo, o scale, vamos deixar aqui mediando, se eu for pintar, ele vai diminuindo, o tamanho do hair em alguns locais, ok, eu vou aumentar o tamanho do brush aqui, eu deixo todo mundo, do mesmo tamanho aqui, né, então, alguns casos é interessante, se eu quiser, por exemplo, pentear, como eu falei, que eu não acho interessante, pentear, porque ele vai trabalhar o roll polar, ou seja, inclina, se ele trabalha as coisas, separadamente, então, isso eu não acho muito interessante, por exemplo, eu vou ter que trabalhar inclinação primeiro, um exemplo, depende do valor que eu tiver aqui, ele vai mudar a direção, então, por exemplo, o menos aqui, ele vai ficar apontando aqui para a esquerda, no caso, então, aqui é direção, ou seja, desculpa, a inclinação, então, aqui é inclinação, eu apontei a inclinação para lá, e se eu quiser, por exemplo, mudar essa rotação, vem o roll, e, né, depender do valor que eu colocar aqui, se eu colocar para a margem, vai vir para cá, só que aí você fala, não, mas está legal, está interessante, só que, eu não tenho uma configuração fácil aqui, por exemplo, se eu vier aqui, ele não obedece de uma maneira muito fácil, se eu quiser, por exemplo, esse Curve Moods aqui, teoricamente, seria para dar uma curvadinha nele, ele não obedece muito bem, então, ele não me deixa trabalhar de uma maneira fácil, se eu quiser dar um bend, um dos outros, dar um bend no cabelo, que é chegar aqui, e deixar ele, igual eu faço no ZBrush, no outro sistema de ré, de pentear ele aqui, ele dobrar e seguir de acordo, então, ele não é legal, assim, para ter um controle, para pentear, assim dizer, ele até quebra o galho, algumas vezes, mas não é perfeitamente, assim, então, esse seria um pequeno problema, né, tem, por exemplo, vamos selecionar aqui, criar uma situação diferente, vou selecionar aqui, o RARE, eu estou aqui, na opção do RARE mesmo, e ele tem a opção, aqui, de mostrar, por exemplo, Start Position, vou mostrar aqui, Select Your Hair, Display, é, aqui mesmo, ele tem a opção, de mostrar, as curvas, que estão dentro, coordenando, a esse grupo de cabelo, então, tem um Czinho, e o S aqui, ele mostra, né, essas curvas, dentro, do, de cada grupo de cabelo, se eu clicar com o botão direito, no local, selecionei, uma curva dessa, clicar com o botão direito, do lado de fora, aqui, da Viewport, Ctrl Vertis, ele vai mostrar o vertis, aqui, dessa curva, vou segurar B, e arrastar, horizontalmente, porque eu posso criar aqui, um Soft Selection, o Soft Selection, deve estar gigantesco, então, vou diminuir ele aqui, ele fica aqui também, no Tool Settings, né, Soft Select, tem aqui a opção, então, por que eu estou falando isso? Porque eu consigo, manipular, cada grupo desse, dessa maneira aqui, por exemplo, eu posso, posso selecionar, posso arrastar aqui, posso, dá uma, é mais arcaico, dizer assim, mas você consegue, também, ajustar, umas coisas finas, uns ajustes finos, fazendo dessa maneira aqui, então, é, isso, falando, só, para nível de informação, não é esse workflow, que eu uso, para pentear, tá, então, é só, você precisar, fazer uma coisa pontual, é, às vezes, ajuda, isso, você pode pegar aqui, a curva, e mudar de lugar, você mudar o grupo, de lugar aqui, tá, então, é só para nível de informação, então, selecionar aqui, o, 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 vai controlar novamente, vão vir aqui nas opções vezes do Clamp, Clamp and Hair Shape, aqui, por isso que eu falei, você cria lá com o default, depois você pode alterar, então, a quantidade de, de, de Hair, né, de fios por Clamp, ou seja, por esses grupos aqui, eu posso aumentar, aumentar a quantidade, mas você vê que ele está muito juntos em um local só, como que eu espalho isso, né, aqui no Clamp Wide, que é a largura do Clamp, então, só que chegar aqui, aumento para eles se misturarem mais aqui, né, só tomar cuidado, que às vezes ele começa a sair fora, que ele abre demais, então, é, outra coisa, está todo mundo, como se tivesse passado a navalha aqui, cortou tudo certinho, esse Fine aqui, ele vai fazer o que? Ele vai dar uma desfiada no cabelo, tá, ele vai dar uma desfiada no cabelo, aqui o segmento, se por um acaso, mais para frente, igual está aqui, ó, mais quebradiço o cabelo, que não tem, é, loop o suficiente, ou ponto suficiente, para deixar liso, você vê aqui no Sub Segments, aumenta aqui, ele vai ficar mais lisinho, por exemplo, né, você pode mudar aqui a direção desses Clamps, aqui no Clamp Twist, pode dar uma mexida aqui, de repente, você consegue um shape diferente, outra coisa, o Band Flow aqui, às vezes ele, ele está concentrando muito, a curva no meio, ou na base, então, você consegue mudar um pouco isso, é, vamos ver mais alguma coisa aqui, inicialmente, aqui a largura do Hair, você vai perceber mais no render, aqui se você aumentar, você não vai ter feedback nenhum, mas você consegue ter um feedback na viewport, como, aqui em cima, você está trabalhando no Hair System Shape, se você mudar aqui para o Paint FX Shape 1 também, que é correspondente, esse, é, Hair System, você vai ter a opção aqui, de Draw as Mesh, vai desenhar, é, esse Hair como Mesh, só para um preview, né, você não vai fazer render, para ele ficar assim, isso é só um preview, para que você possa vir aqui, agora sim, se eu aumentar a largura, eu tenho um feedback, tá, se eu vir aqui no Paint FX, se eu tirar o Draw as Mesh, vai tirar, vai desabilitar o preview da Mesh, então, é uma maneira que eu tenho, de ter um preview da largura, então, vou voltar aqui, deixar 10, eu posso controlar melhor esses clamps, por exemplo, aqui, o Clamp Wide Scale, eu posso até abrir essa linha aqui, para ficar maior, então, significa que aqui, é a base do cabelo, se eu mexer nesse Node aqui, ele vai juntar, a raiz ali do cabelo, tá vendo, então, eu posso fazer isso, eu posso, por exemplo, pegar no meio, criar um novo ponto, e abrir, ou posso deixar todo mundo, vamos, vamos deletar esse ponto, que eu criei aqui, e eu posso, aumentar o topo, desse Hair, né, então, vai ficar todo mundo mais aberto, ok, então, aqui ele vai ter, algumas outras opções, como, por exemplo, o Hair Wide Scale, que é o que, ele está controlando, exatamente, a largura, lá de cima, aquela largura geral, aqui de cima, do Hair Wide, e aqui embaixo, o Hair Wide Scale, você controla, por exemplo, a largura, né, a espessura do cabelo, na raiz e no topo dele, né, até, por exemplo, se eu abrir aqui, aqui ele está controlando, aqui em cima, está dizendo que, ele começa grosso, né, ele está grosso, e vai afinando, para as pontas do cabelo, então, por exemplo, se eu selecionar esse ponto aqui, eu posso vir, e no valor, ó, select value, e colocar, por exemplo, se eu não quiser que ele fique tão grosso na raiz, eu posso colocar aqui 0,5, por exemplo, ele vai baixar, posso selecionar esse ponto aqui, colocar, ele está 0,2, posso diminuir ou aumentar, então, assim por diante, posso deixar o cabelo, a raiz mais grossa, a ponta mais fina, e se o verso, como eu quiser. e aqui tem um clump curl, o que é esse curl? Exatamente para deixar o cabelo, vamos dizer assim, anelado, né, ou ondulado, se eu arrastar essa opção aqui, para cima ou para baixo, você vai ver que ele vai começar a enrolar o cabelo, e ficar, o cabelo mais, é, caracolado, assim dizer, né, ok, posso fazer só um pouquinho, para ele ficar levemente, encaracolado, em alguns locais, se isso for o propósito, posso também mexer nessa curva, para criar pontas, para ele começar a enrolar mais na ponta, lá em cima, né, tem esse controle também. É um dos motivos que eu gosto do Anyhair, porque ele é antigo, mas para esse tipo de controle automático aqui, eu acho bacana dele, então, quando eu crio um penteado fora, usando o ZBrush, com o FiberMesh, ou outro sistema, eu trago as curvas, aplico o Anyhair, que aqui ele tem uns controles bacanas aqui, de fazer ajuste fino, né, ajuste final. Então, por exemplo, aqui o Clamp Flatness, né, exatamente como o nome diz, para dar um flatten, achatar aqui o cabelo, então, se for no caso, se for fazer um cílio depois, você consegue mudar a direção dos cabelos, e dar uma achatada, para ficar ali, juntinho, se você quiser, ok? Depois, eu não vou entrar muito no mérito de animação, aqui agora, aqui no questão de collision, dynamics, turbulência, isso aqui são mais, é, ficar arrastando slide, e testando o tipo de cabelo, se dá mais pesado, menos pesado, isso aqui é até fácil, depois de você controlar, só seguir o nomezinho direitinho, deixa, aumentar, por exemplo, o Stretch Resistance, para ele não dar muito stretch, ou não esticar muito, compressão também, para ele não ficar comprimindo demais, pode aumentar a resistência, o Bend, se ele está dobrando demais, você não quer que ele, você quer que ele inicia, é, mantendo o formato dele, para ele não cair demais, pode aumentar, então vamos aumentar esses dois caras aqui, ops, para 100, 100, Bend, vamos colocar aqui uns 10, para ele segurar um pouco mais, só que ainda não é o suficiente, a gente dá play aqui, você vai ver que ele já segurou um pouco mais, vamos tirar esse vento aqui, vamos vir aqui no núcleo, vamos colocar aqui densidade de 1, 1, para ele não ficar com o vento, só para ele cair mesmo, já segura um pouco mais, é, tirar aqui, já segura um pouco mais, agora é só que eu vou selecionar aqui, o card novamente, e mostrar uma opção aqui para vocês, que chama esse Start Curve Attract, o que ele faz, ele tenta manter o shape do cabelo, se eu aumentar demais esse valor aqui, vamos colocar aqui 1, você vai ver que o cabelo, ele vai ficar duro, ele não cai, como se tivesse passado um gel ali, uma coisa que firmou o cabelo, para caramba, então ele é usado para segurar um pouco o shape inicial do cabelo, então eu posso colocar, não colocar muito forte 0,2 por exemplo, aqui, se eu apertar, ele dá uma caidinha, mas fica mantendo um pouco o formato do cabelo, então geralmente é esse cara aqui que eu uso, quando eu quero, é, que o cabelo mantenha, um pouco o shape inicial, que por exemplo, aqui no, na opção aqui do, tipo, o NCache, eles mudaram um pouco de lugar no 2016, ele tem uma opçãozinha aqui, de você ver real-time funcionando, no formato, o interactive playback, eles colocaram aqui, então, no field, source, está aqui o interactive playback, agora ele está real-time, que você pode mexer aqui a esfera, por exemplo, você vê que o cabelo, ele dá uma mexida, mas ele, tenta ficar no, no formato inicial, ele vai voltar para o formato inicial, quando ele parar, né, pode fazer isso, por exemplo, ele ainda está mexendo muito, então, eu posso parar aqui, voltar, vir no NRA, e tem uma outra coisa aqui embaixo, tem a massa, né, deixa ele mais pesado um pouco, posso colocar aqui, e esse dentro, é como se fosse deixar ele um pouco mais molhado, assim, mas, vai ficar um pouco mais pesado, colocar um, por exemplo, vamos testar aqui, né, ele já ficou um pouco mais pesado, aumentei a massa e o dentro, né, então, ó, ele já está, mais pesado, e aí, por causa do attract, curve lá, ele vai tentar voltar para o shape inicial, então, é uma maneira de segurar o cabelo, no formato inicial dele, ok, então, eu estou mostrando isso aqui, agora, né, para você entender como funciona esse sistema de hair, no básico, né, mas, o próximo passo é mostrar aí, a questão, como que eu penso para fazer um penteado, para fazer, é, uma barba, como que eu aplico ele, para uma barba, por exemplo, um penteado já pronto, como é que eu, é, uso ele em cima de algo pronto, né, de um, que já trouxe as curvas, por exemplo, antes disso, né, de partir para isso, eu vou dar, dar uma terminada aqui, por exemplo, o N Hair System, que, se eu descer um pouquinho mais, por exemplo, aqui no, no displacement, por exemplo, eu usei isso aqui, para barba do troll, só para dar uma anelada, assim, no cabelo, por exemplo, aumentar o curl aqui, ok, eu posso diminuir a frequência, para ele não ficar tão anelado, e aqui, eu posso mudar, por exemplo, o Surface, e o V, e aumentar os parâmetros, aqui, por exemplo, do Noise Frequency, aqui, deixa eu ver se ele vai aceitar, deixa eu aumentar um pouco, o Noise, aqui, né, o detalhe do Noise, também eu posso mexer, se eu quiser que ele fique mais anelado, eu posso diminuir um pouquinho mais, aqui, a frequência, né, como ele vai aumentando a frequência, eu posso mexer nessas opções aqui, para ele dar uma alternada, no Clamp, né, para abrir algumas áreas, a mexer outras, que eu consigo, deixar ele um pouco mais rebelde, dizer assim, né, então, aqui no displacement, eu mudei aqui o Curl, e o Noise Method, eu mudei aqui para o Surface, e o V, deu uma mexida nos parâmetros, para ele poder ficar um pouquinho mais anelado, mais rebelde, e aqui, o próximo passo, seria o Shade, que é a cor do cabelo, né, você tem a cor principal, que você pode colocar aqui, vamos colocar, por exemplo, que seja uma coisa meio laranja, igual daquele Brave, da Pixel, né, acho que era a Pixel, como lá, e aqui embaixo, nesse Select Color, ele é para dizer, por exemplo, controlar a raiz, o meio, e a ponta do cabelo, que por exemplo, aqui eu tenho a cor base, mas aqui embaixo, eu posso, por exemplo, selecionar esse aqui, deixar mais escuro, ele vai deixar a raiz mais escura, inclusive eu posso selecionar aqui, mudar o tipo, colocar Smooth, aumentar aqui um pouco, ele vai fazer um blend, com a cor lá de cima, então, por exemplo, eu posso, não preciso deixar ele tão preto, mas ele fica um pouquinho mais escuro aqui, se for que eu quero as pontas bem mais claras, eu posso selecionar aqui, deixar, já está bem branca, eu posso mover um pouquinho aqui, então, eu tenho esse controle, e outra, eu posso fazer o contrário também, eu posso vir aqui, deixar aqui neutro, tá, deixar uma escala de cinza, ou quase branco, e aqui embaixo, eu posso colocar a cor também, então, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um verde, aqui, colocar um azul, e aqui, eu posso colocar um vermelho, ou algo do tipo, só dando uma ideia, né, eu posso, fazer isso também, ok, opasto, geralmente, eu não mexo, praticamente nada, para ele não ficar com, com exparência, translúcio, eu deixo ele, razoavelmente assim também, e aqui, o Specular Color, geralmente, às vezes, inicialmente, ele pode estar meio alto, na hora do render, é só diminuir, e o diferencial aqui, é o Specular Power, que o Specular Power, nada mais é do que, como se fosse o Gloss, tá, que você, quanto mais você aumentar, esse Specular Power, colocar 20, o cabelo, aqui na Viewport, a gente não vai conseguir, ter esse preview, muito claro, mas assim, no render, quanto mais eu aumentar, mais ele vai acentuar o brilho, né, vai ficar mais acentuado aqui, se eu diminuir esse valor aqui, sei lá, para 3, ele vai espalhar o brilho, tá, então, é só nesse sentido, quanto mais eu aumentar, mais ele vai acentuar o brilho, e ficar, como se fosse, mais fininho aqui, o brilho, assim, bem mais esforçado, o cabelo mais molhado, dizer assim, e aqui, se eu diminuo o valor, ele vai espalhar o brilho, deixando o cabelo, com o ar mais opaco, ok, se a gente fizer um render aqui, default, vamos colocar aqui, por exemplo, uma luz, vou usar o Vray mesmo, vou colocar uma luz, é, básica aqui, um Rack Light, do Vray, vamos colocar uma luz aqui, assim, rapidinho, só para a gente testar, deixa eu mudar o renderizador aqui, para o Vray, ainda vou usar a GI, que eu só quero testar mesmo, deixar aqui, um preset que eu deixei, vou usar o default mesmo, eu vou deixar aqui, o default set, só para você ver, que eu não vou estar usando, nada de especial, tá, resolução aqui, básica, vou fazer um render aqui, para a gente ver, o que acontece, vou ligar aqui, só um, Resolution Gate, para ver, tela de render, aqui, está progressivo, vou dar um stop, vou usar o IPR, o que é o IPR, ele vai fazer um, uma, um render progressivo, mas praticamente, vai atualizar a real time, quando eu for atualizando o cabelo também, então, por exemplo, eu vou fazer o IPR, deixa eu só habilitar aqui, tem uma coisa que você precisa habilitar no Vray, para ele, fazer o render de tudo, que você está pedindo aqui, com o IPR, vou vir aqui, por exemplo, no RT, engine, e vou mudar aqui, colocar a opção aqui, de Rare, Paint FX, para ele renderizar, depende do que eu quiser, para você dividir, só esses dois, por enquanto, não tem nada de especial, usar o IPR, beleza, agora, se eu vir no NRAR, e aumentar, por exemplo, o Specular, está atualizando, o Peltime, ali, deixando o brilho mais claro, e se eu aumentar aqui, o Specular Power, ele vai acentuar mais o brilho, aqui a gente só tem uma luz, não tem muita coisa para acentuar, então, ele não fica muito visível, mas você pode ver, quando eu aumento aqui, o Specular Power, ele acentua mais o brilho, para ele ficar mais espalhado, a gente pode até forçar aqui, o valor aqui, só para você, para ter uma ideia, melhor, e dar uma, forçadinha aqui, pegar a luz, a gente aumentar um pouquinho, melhor também, o brilho, ele fica mais acentuado, obviamente que no final, eu não uso, eu não uso esse sistema aqui, de shading do N-Hare, do default do Maya, eu uso, eu não uso esse sistema aqui, de shading do Maya, eu uso do V-Ray, porque, ele deixa com um render mais bonito, ele trata o Paint FX, de uma maneira mais inteligente, de maneira que os fios, eles são interpretados, de uma maneira, que o render fica mais bonito, dizer assim, fica até com um aspecto, mais realista, com o shader do V-Ray, por exemplo, aqui você não vai perceber, que a gente tem uma resolução baixa, mas com esse sistema de shader, aqui do Hair, default do Maya, esse shader aqui, se você, der um zoom muito próximo dos fios, você vai perceber um pouco de granulado, por mais que você vai ficar limpando o render, você vai deixar o render muito pesado, e ele vai continuar tendo um pouquinho de granulado, que não é interessante, então, a gente, usando o hair mesmo, desculpa, o shader do V-Ray, ele vai, é, deixar o render mais limpo, e deixar a aparência do cabelo mais realista, mais bonito, ok? Então, a próxima etapa aqui, agora, eu vou mostrar para vocês, como seria, por exemplo, é, uma maneira de criar um penteado, porque existe alguns, então, você pode usar vários sistemas, mas eu vou mostrar aqui, umas duas maneiras diferentes, que eu uso, para aplicar o N-Hair, sobre um penteado, seja, se eu fiz com hair cards, né, ou seja, com polígonos, ou extrair as curvas, ou, por exemplo, às vezes, eu uso o fiber mesh, do ZBrush, também, para extrair as curvas, então, essa é a próxima etapa, que a gente vai ver, fazendo aí, aplicando o N-Hair, sobre um cabelo, já com penteado. Uma das maneiras, que eu costumo usar, para criar cabelo, não é uma única maneira, mas é uma delas, é, vou mostrar algumas possibilidades, que eu costumo usar, porque, em determinada situação, eu uso de uma maneira, em outra situação, de outra, e assim por diante, né, para poder tentar ver, qual, para poder tentar ver, qual seria, a melhor maneira, para determinada situação, é, do personagem, então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse aproveitar, esse sketch, que, que eu tinha feito aqui, para o cabelo dela, para essa personagem, e fazer o cabelo, para a Cinematic, né, ou seja, para usar o N-Hair aqui, como que, uma das maneiras, né, que daria para fazer, seria o seguinte, vou selecionar, esse cabelo aqui, posso até esconder o resto, vou dar um Alt-H, para manter só, essa, essa peça aqui visível, vou vir aqui no Paint Effects, vou travar essa peça aqui, vou selecionar, na verdade, eu vou dizer, que essa peça aqui, ela é pintável, dizer assim, pelo Paint Effects, eu vou clicar nessa bolinha aqui, né, é, com a peça selecionada, das três bolinhas, pronto, a partir desse momento, essa peça, tudo que eu desenhar, do Paint Effects, ele vai grudar nessa peça, é, só para você ter uma ideia, do que eu estou falando realmente, vou clicar aqui no pincelzinho aqui, tá, não precisa, é, esse aqui é independente da grossura, ou da espessura do fio, por quê? Porque esse aqui, depois a gente vai transformar, esse Paint Effects, em, é, em curvas, então, não se preocupa com a largura, como ele está pintando aqui, tá, então, por exemplo, aqui, eu vou deixar ele um pouco mais largo, você não precisa se preocupar com isso, é só tomar cuidado, que ali eu acabei pintando e passando um pouco, mas eu vou usar esse aqui como referência, tenta pintar todo mundo na mesma direção, porque cada curva, depois ela vai ter o começo e o fim, se você pinta daqui para lá, depois o fim de alguns fios vão ficar para cá, e outros para, para frente, isso vai te causar problemas, é, posteriores ali, quando você precisar dizer, quem vai ser a raiz, quem vai ser a ponta do cabelo, então, tenta pintar todo mundo na mesma direção, então, isso aqui é uma, uma maneira também, de aproveitar um sketch, que às vezes você fez, no ZBrush, né, você pode desenhar aqui, o Compaint FX, não precisa desenhar todos os fios, pensando que, isso aqui vai ser, é, só as guias, não vai ser o cabelo em si, então, só dar a direção principal, né, depois a gente vai aplicar, o N Hair aqui em cima, eu não vou fazer todo o cabelo, para a gente não demorar, porque tem outras técnicas, que eu gostaria de mostrar, tanto para sobrancelhas, cílios, e até mesmo para cabelo, e barba, né, então, é, eu não vou fazer, para todo o cabelo aqui, para a gente, não demorar muito no vídeo, tá, então, vou fazer só, algumas coisas, para você ver que, funciona, né, vou fazer assim, um pouquinho mais aqui, aqui também, nessa região, para que, aqui no meu outline da esquerda, ele vai criando os strokes, né, os brushes aqui, ou seja, né, os traços, em forma de brush, mas vou converter isso aqui, para curva, pronto, vou fazer, vou esconder, eu tinha deixado o cabelo aqui, essa mesh no layer, vou esconder, ok, então, tá aqui, vou mudar esse fundo aqui, para você ver melhor, tá aqui o paint effects, que eu usei, em cima da referência, eu vou transformar isso em curva, mas se você solucionar todo mundo aqui, vou dar um CTRL G, que é para fazer um grupo, vou colocar aqui, esses de paint effects, eu saber que esse aqui é o paint effects, vou selecionar todo mundo, e aqui tem a opção, aqui no paint effects, na própria binha aqui mesmo, ele tem a opção aqui, de converter esse paint effects, em curvas, tá, então, eu vou fazer isso aqui agora, vou clicar aqui, converteu todo mundo em curvas, ok, eu vou selecionar aqui, clicar e arrastar, para não pegar, o meu paint effects, vou segurar CTRL, e clicar aqui na pastinha, do paint effects, para deselecionar, na verdade, aqui ele não vai, deixar eu, deselecionar, então, o que eu vou fazer, aqui em cima, eu tenho filtros de seleção, vou deixar desmarcado aqui, OFF, e deixar só curvas, e a partir desse momento, quando eu clicar e arrastar, aqui na viewport, ele vai pegar só curvas mesmo, vou dar um CTRL G, ok, ele está considerando, o meu stroke, como curvas aqui também, então, ele acabou selecionando, o que eu vou fazer é o seguinte, muito simples, vamos desmarcar aqui, o paint effects, aqui no, no show da janelinha, aqui, para a gente poder, olha, aqui strokes, ok, vou selecionar aqui agora, ele vai selecionar só, as curvas, eu vou dar um CTRL G, e crio um novo grupo aqui embaixo, que eu vou chamar de curves, aqui no meu, my shells, vou mandar limpar o histórico de tudo, beleza, vou selecionar esses strokes aqui, e posso deletar, porque é lixo, eu só quero as curvas, ok, se você quiser, que todas as curvas, tenham a mesma quantidade de pontos, para garantir que, né, que todo mundo, fique com a mesma resolução, assim dizer, você pode selecionar, as curvas, e aqui, no menu curves, ok, vou vir aqui no menu curves, e lá embaixo, ele tem a opção de rebuild, né, ele vai reconstruir, os pontos na curva, eu posso dizer, que todas as curvas, vai ter, vai ter todo mundo, dez pontos, né, dizer assim, como se fosse dez vértices, ó, chega até a dar um pouquinho, de smooth na curva, então, se eu chegar aqui, agora, clicar no botão direito, em uma curva, você pode contar, que vai ter dez, aqui vai ter dez, todo mundo, assim, vai ter a mesma quantidade, para evitar, qualquer tipo de problema, como que eu aplico, o hair, como que eu aplico, o hair, sobre essas curvas, é o seguinte, eu vou voltar aqui, essa minha seleção, para todo mundo, vou selecionar aqui, as curvas, vou mudar a categoria, aqui em cima, para effects, né, vou lá, em n hair, vou até destacar, essa abinha aqui, que a gente vai usar ela, mais vezes, vou deixar aqui do lado, abinha do menu, e, primeira coisa, eu preciso tornar essas curvas, aqui, com física, ou dinâmica, né, então, vou pegar aqui, vou fazer, make select curves dynamic, vou entrar aqui, nas opções, dar um reset, aqui, para ficar default, para você ver, pronto, eu aqui, por exemplo, eu não vou, usar essa opção aqui, attach curves to select surface, aqui seria, para eu tentar, pegar essas curvas aqui, e atrelar, por exemplo, ao pôr o cabeludo, já, mas isso aqui, a gente vai fazer posteriormente, não precisa ser agora, então, vou deixar desmarcado, exact shape, match, vamos deixar o mesmo, formato, make curves dynamic, ok, a partir desse momento, ele, usou aqui, criou, usou as minhas curvas, como guia, e criou, umas novas curvas, né, ó, com dinâmica, se você for fazer, uma coisa estática, né, um personagem, que o cabelo, não vai estar animado, você pode usar, dessa maneira, aqui, de aplicar, o dynamic, porque aqui, o próximo passo, seria selecionar, o hair system, e adicionar agora, atachar aqui, um paint effects, para o hair, então, eu seleciono o hair system, e vou, adicionar aqui, assign paint effects, brush to hair, vamos clicar aqui, assign, ok, agora eu tenho um paint effects, atrelado, àquele, àquela curva, com, dinâmica, né, ou, com física, então, quando eu selecionar aqui, o, o hair system, vou dar um control A, para abrir o attribute editor, precisamos, aumentar aqui, o clamp, porque ele está, um fio para uma curva, por isso, que está na mesma posição, da curva, eu vou aumentar, a quantidade de fio aqui, razoavelmente, aqui, próximo de 20, e tenho que abrir, o clamp, os grupos aqui, de fios, para que ele possa mostrar, deixa eu só, ver se eu desabilitei aqui, deixar o stroke, eu tinha desabilitado o stroke, se não, não ia aparecer, vem aqui, então, você pode ver, que, eu, agora, eu aumentei a quantidade, de fios, né, e, o clamp, eu posso abrir aqui, para que ele possa se misturar mais, né, por isso, que eu falei, que não precisa desenhar todo o ré, que ele interpola, né, então, eu vou fazer ele interpolar aqui, ficar mais próximo, e eu posso usar o outline, aqui, para dar uma desfiadinha, por isso, é importante, aquela direção, lá, você pintar todo mundo, na mesma direção, e se você não faz isso, depois, alguns, vai estar desfiando, onde seria a base, e outros, na ponta, isso seria um problema, né, então, por exemplo, aqui, tem algumas coisas, que está meio low poly, como isso aqui, e outras partes, é só você aumentar, o sub segment, isso aqui, vai ficar um pouquinho, mais, resolução, né, depende do cabelo, ok, e posso deixar, as pontinhas, mais juntas, se eu quiser, dar uma estilizada, ficar um pouquinho, aquela cara, de, de anime, né, encher mais, de cabelo, se quiser, vamos ligar aqui, o personagem, claro que eu não pintei o resto aqui, por isso está estranho, mas, só para você ter uma noção, outra coisa é o seguinte, você pode perceber aqui, que, né, você vai me perguntar, como você desenhou em cima, de uma, de uma mesh, exemplo, então, a raiz não está encostando no couro cabeludo, como que você solucionaria isso, né, então, nós temos aqui, uma opção de fazer o seguinte, nós podemos selecionar, vim aqui no, com o hair system, vou vir aqui no, any hair, vou clicar nessa opção, aqui do, que eu tenho, que é para, para selecionar, fazer uma seleção, uma seleção na, na ponta, do vértice, ops, então, eu vou selecionar aqui, o hair system, e vou clicar aqui, nessa opçãozinha, que é o, to start, curves, and, que ele vai selecionar, o final, da curva, o último vértice, da curva, então, quando eu clicar aqui, você vai ver, que ele, vou clicar na tecla 4, deixa eu só, esconder aqui, para ficar mais fácil, né, ó, diminuir o soft select, aqui, só para vocês verem, então, ele selecionou, as pontas, né, o primeiro vértice aqui, só que eu preciso, que ele selecione a raiz, como é que eu faço, eu vou lá, na setinha do teclado, e colocar para o lado direito, por exemplo, ele vai inverter, e vai selecionar a raiz, eu só fui na setinha do teclado, onde tem lá, a setinha para cima, para baixo, para o lado, coloquei para a direita, e ele, é, já selecionou a raiz, estou aqui com o soft selection, que é só segurar a tecla B, aqui no Maya, né, então, segurei a tecla B, vou arrastar horizontalmente, vou fazer um degradê, aqui na minha seleção, vou usar aqui, o scale, por exemplo, e vou fazer isso aqui, por exemplo, deixa eu diminuir um pouco, o soft selection, vou fazer isso aqui, vou jogar para baixo, e agora eu puxei todo, toda a ponta ali do cabelo, a raiz, pronto, tudo junto, se eu quiser enfiar aqui na cabeça dela, para não ficar voando, né, então ficou, fica certinho depois, ok, se eu funcionar aqui, o hair 6 novamente, dá um control A, aí você pode depois, brincar aí um pouco, com a questão do shader, né, vamos colocar aqui, a cor que seria mais próxima, do cabelo dela, digamos que a ponta do cabelo, seja uma cor mais clara, então aqui em cima, eu vou deixar uma cor neutra, caminhando para o cinza ou branco, deixar branco, e aqui eu vou controlar a cor aqui embaixo, então eu vou deixar a raiz ali, vou deletar esse meio, para fazer uma transição mais suave, colocar a smooth, arrastar mais para cá, criar um novo ponto aqui, fazer um degradê melhor, vou colocar todo mundo smooth, para ter uma transição mais suave, digamos que eu quero só a pontinha, ok, aumentar o especula, deixar o especula, um pouquinho com cor, posso até dar um pouquinho mais, de desfiada no cabelo, vamos subir aqui, eu vou lá no pine, se não é uma pequena desfiada aqui, posso mexer um pouquinho no bend, aqui para ver se eu deixo ele mais curvo, mais junto, posso mexer um pouco no twist, se quiser abrir um pouco as pontas, eu posso deixar mais juntinho, para ficar mais estilizado, não é o caso dela, mas se fosse, eu poderia deixar um pouquinho mais anelado, só para mexer aqui, para dar uma anelada, e ficar um pouquinho, quebrar um pouco, o lisão, aqui eu vou criar uma nova situação, onde eu vou criar alguns planes, nerves, por que nerves? eu vou explicar mais adiante, porque a partir dos planes nerves, eu consigo extrair as curvas, mais facilmente, do que os planes poligonais, então, por exemplo, eu vou criar aqui, alguns planes, só como exemplo, não vou desenhar todo o cabelo, para a gente não demorar no vídeo, mas vou pegar aqui, eu vim na abinha, curves and surface, não polygons, estou em surface, que é, aqui eu vou trabalhar com geometrias, nerves, ok? então, vou vir aqui, por exemplo, nesse plane, ele criou já o plane aqui, para mim, eu vou só clicar com o botão direito em cima, e colocar control vertex, eu vou conseguir ver aqui, os vertex do nerves, então, é, só para esticar um pouquinho, aqui assim, deixar um pouquinho mais, posso mexer, poderia mexer na configuração do plane, normalmente, vindo aqui, e inputs, mexer no blank, rate, e right, aqui, mas, eu preferi aqui, dar uma esticada na mão mesmo, mas você pode mexer aqui, como quiser, pode mexer aqui também, colocar loops, então, só dar um control z aqui, para ele não distorcer muito, vou vir aqui, colocar, por exemplo, um loop no meio, esticar dessa maneira, vou deixar aqui o plane, exatamente dessa forma, coisa que eu vou mover, eu vou segurar a tecla D, para mostrar aqui o pivô, segurando a tecla D, depois a tecla V, para dar snap vertex, e vou, é, snap, aqui como é, nerves, não vai considerar vertex, então, vou dar um snap grid, aqui próximo, da base dele, né, isso aqui, eu estou fazendo, só para poder, ficar fácil de, manipular o, esse plane, posso colocar um material, qualquer aqui, só para, ter uma diferença de cor, também, se eu quiser, né, só para, não ficar, a mesma cor, o objeto principal, vou colocar aqui, só segurando a tecla, B, também, para dar um, soft select, vou, vou desenhar aqui, um, rapidamente, alguns planes, se fosse, para game mesmo, tá, se fosse modelando o cabelo, para game, lembrando, isso aqui, é geometria, nerves, tá, só dando, ctrl D, para duplicar, e, de novo, vou exagerar um pouquinho, penteado aqui, para você ver, que eu poderia fazer, qualquer penteado, né, então, essa maneira aqui, embora, né, mais braçal, como fazer cabelo, para game, assim, de uma maneira, um pouco mais, old school, dizer assim, mas, funciona para alguns, penteado, que você, precisar, é, ter mais controle, vamos dizer assim, por quê? Você vai ver, que daqui, eu consigo extrair as curvas, né, então, vim aqui, colocar mais, alguns aqui, ok, é mesmo, para mostrar que daria, você extrair curva dos planes, que você desenhar, com essas, com esses planes, né, extrair curvas, dos planes, que você usar, para fazer o design do cabelo, só, sempre lembrando aqui, que é, são curvas, é, são planes nerves, né, é que eu posso extrair, mais facilmente, então, aqui no meu outline, você pode ver, que ele criou, os planes nerves, ok, e eu consigo extrair, eu posso dizer, para ele, qual direção, que eu vou extrair, essas linhas, aqui, essas curvas, desses planes, eu vou selecionar, todos os planes, e vou vir aqui, na opção, é, curves, ok, no menu, curves, e eu tenho a opção, chamada aqui, duplicate surface curves, que ele vai duplicar, as curvas, dos meus planes, então, eu vou vir aqui, abrir a opçãozinha, e vamos só conferir, a direção, que ele está nos dando aqui, porque tem U e V, né, depende da direção, que você construiu o plane, então, eu vou dar aqui, deixar no U, e dar apply, vamos arrastar aqui, para o lado, é exatamente, essa direção, que eu preciso, porque caso contrário, se eu tivesse U aqui, ele extrair as curvas, na outra direção, não é o que eu quero, ok, eu vou selecionar aqui, deixar U, e dar apply, e ele extrai, todo mundo, ao mesmo tempo, você pode aproveitar, o momento, que ele acabou de extrair, que automaticamente, ele já deixa selecionado, aqui, no outline, e você pode dar, um CTRL G, já para fazer um grupo, dessas curvas, colocar aqui, e depois, posso deletar os planes, ou simplesmente, criar um grupo, esconder eles, para que, sei lá, futuramente, eu queira alterar de novo, alguma coisa, pode só dar um CTRL H, e esconder eles, ok, e aqui, eu posso aplicar, o N-Hare, daquelas duas maneiras, que eu expliquei, inicialmente, criando uma esfera, aplicando o N-Hare, depois transferindo, o Hair, para essas curvas, ou, também, só selecionando, aqui, as curvas, vou aqui, mudar a categoria, para FX, N-Hare, vou vir aqui, em Make Select Curves Dynamic, vou ver as configurações, vou deixar só, o Exact Shape Matte, Now, Make Curve Dynamic, ok, agora, eu preciso selecionar, o meu Hair System, Any Hair, and assign, Paint FX Brush, First to Hair, ok, agora, eu vou, no meu Hair System, da Ctrl A, para vir no atributo editor, Clump, and Hair Shape, aumentar a quantidade, aqui, no Clump, o Eyes, aumentar, para ele, abrir, né, abrir um pouco, aqui, o Clump, ok, depois, eu posso aumentar, aqui, os segmentos, e para uma coisa, interessante, que se eu, abro o Clamp, né, como que está, o meu Clamp, aqui, ele está, considerando, né, ele está, com a direção, diferente, aqui, ele está, apontando, tanto, se eu mandar, aqui, por exemplo, desfiar, né, ele está, desfiando, lá na raiz, não, aqui, na ponta do cabelo, porque a direção, da curva, está, diferente, tá, ele está, começando, pela ponta, aqui, depois, indo para a raiz, eu posso mudar, isso mesmo, com o Hair, aplicado, eu vou selecionar, por exemplo, as curvas, aqui, que eu usei, né, vamos só, selecionar as curvas, e eu posso vir, aqui, mudar, de novo, aqui, para Modeling, vamos lá, em Curves, e eu tenho, Reverse Direction, ele vai inverter, a direção, do, das curvas, e automaticamente, o cabelo, que está seguindo, nas curvas, ok, então, vou vir aqui, de novo, vou lá, no Hair System, se eu mandar, o Pine, aqui, para desfiar, agora sim, está corretamente, desfiando a ponta, eu só, posso aumentar, a quantidade de fios, posso desfiar, mais, se eu quiser, abrir, mais os clamps, vou fechar, quantidade de segmentos, para ele ficar, menos low poly, ficar mais lisinho, ok, você vê, que ele pegou, exatamente, o mesmo shape, que eu desenhei, com a, com os plain snurps, então, é uma maneira, interessante, de você construir, é, um penteado, também, às vezes, usando a mesma técnica, que você faz, aí, um penteado, para game, que você pode usar, para fazer, para cinemática, desde que você use, aqui, o plain nurbs, inicialmente, por que? só para você ter uma ideia, por que eu não usei, poligonal, se eu tiver um plain aqui, por exemplo, poligonal, só para você ver, o que acontece, vou colocar aqui, alguns loops, eu tenho a opção, no Maya, de vir aqui, e, selecionar um loop, e, modify, convert, e, pegar aqui, por exemplo, polygon eggs, to curve, ele vai, transformar, os eggs, desse plane, para curva, então, eu posso entrar aqui, vou deixar, default mesmo, para você ver, dá um curve, e, converte, só que, o que acontece, se eu precisar, de mais de um, eu teria, que ficar selecionando, um por um, aqui, e mandar, ele extrair, lá, e ele, está vendo, que ele extrair, só uma curva, de cada vez, então, não adianta, não adianta, eu querer, usar, poligonal, porque vai, dar muito trabalho, para eu converter, talvez, alguns casos, funcione, não é sempre, você pode, vir em modify, converter, por exemplo, poligon, subdivision, ok, e, de subdivision, você converter, para, nervos, então, por exemplo, subdivision, para nervos, não é uma coisa, que pode funcionar, muito bem, então, você vê, que ele já alterou, bastante, a quantidade de loops, né, daria, até, para a gente, tentar, ajustar, isso, de, de alguma maneira, no processo, mas, você, acaba, tendo, muito trabalho, para converter, o polímino, para, até chegar no nerves, corretamente, aí, depois, você vir aqui, e, dá um, duplicate, pegar as curvas, funciona, funciona, você consegue, mas, às vezes, pode ser, que dê errado, porque, as direção, do, dos fios, aí, às vezes, você perde o controle, da quantidade, de fios, que vai aplicar, por planes, então, se você puder, construir o plane, já nerves, facilita, seu trabalho, vamos, para a próxima, situação, nessa situação, eu vou, mostrar, como eu usaria, por exemplo, o fiber mesh, para extrair, as curvas, e usá-la, com o N hair, no Maya, então, por exemplo, vou criar, uma situação simples, até mesmo, como eu fiz, o cabelo do troll, como foi o procedimento, eu, primeiramente, aqui, para usar o fiber mesh, vou mostrar o workflow, que eu gosto de usar, para fazer cabelo, tem muita gente, que faz vários, poli groups, aqui, depois, vai penteando, a parte, isso aí, fica a critério, de quem, como você sentir, mais confortável, por exemplo, um dos workflows, que eu gosto de usar, é isso aqui, então, eu vou criar, por exemplo, só, fazer uma máscara, aqui, onde eu vou jogar, o fiber mesh, ok, por enquanto, é só uma mesh, mesmo, eu vou explicar, porque, eu vou vir aqui, no fiber mesh, vamos dar um preview, ok, deixar o material, mais, default, modifiers, modifiers, eu vou vir aqui, diminuir a quantidade, de fibra, por, né, por, por, por poli group, ou por máscara, vamos deixar aqui, o coverage, 5, deixar um pouquinho, mais grossinho, eu não preciso, que esse cabelo, fique perfeito, no zbrush, porque eu vou, extrair as curvas, tá, então, é importante, que eu não me preocupe, com, dizer assim, o visual dele, aqui, nesse momento, ok, eu preciso, eu tenho que pensar, que eu vou extrair as curvas, só conferir aqui, tá, com preview, VPR sections, só conferindo, curações, aqui, fast, eu não preciso, que ele fique bonitinho, aqui, porque, eu só quero, as curvas mesmo, ok, então, vou deixar o coverage, aqui, até, para ele ficar, mais grossinho, mesmo, vamos aumentar aqui, o white, para ele não ficar, do jeito, que ele estava antes, posso diminuir, a quantidade, de fibra, ainda, ficar bem pouquinho, mesmo, ok, gravidade, vou deixar, zero, só para ele ficar, mais retinho, posso colocar um pouquinho, mais de fibra, aqui, eu acredito que esteja, interessante, vou deixar zero, porque eu não quero, deixe ele muito fino, twist zero, aqui, não importa muito, com as configurações, de, no sentido, de clamp, porque eu não estou, fazendo nada, com pelo, que eu preciso, de uma configuração, mais automática, eu só estou, deixando ele, um pouco mais reto, para ter um inicial, mais fácil, aqui, para mim, já está bacana, porque você vai entender, o workflow, que eu vou usar, eu posso aumentar, um pouquinho mais, a fibra, aqui, depende, de como você vai, usar para o seu personagem, vou dar um accept, ok, agora ele criou, aqui, o fiber mesh, vou usar, as ferramentas, de gloom, aqui, para pentear, o próprio ZBrush, né, vou pegar aqui, só selecionar o G, Gloom, posso até, por exemplo, às vezes, abrir aqui, colocar os brushes, eu venho aqui, por exemplo, seleciono o Gloom, Toss, que é para, Hair Toss, para pentear, que ele já vai ficando, aqui embaixo, posso selecionar, o outro, Length, para dar o tamanho, que, é só para ficar alternando, entre eles, mais facilmente, aumentar o tamanho, do brush, e aqui, eu consigo, dar uma, uma penteada, então, por enquanto, eu tenho só, uma mesh mesmo, isso é proposital, porque, você vai entender, aqui agora, deixar, só um ar, penteadinho, assim, de leve, sempre tentando, pentear, mais olhando, a silhueta, se você ficar, concentrando, aqui no meio, assim, às vezes, você perde um pouco, então, concentra na silhueta, você pode usar, ferramenta, o brush move, aqui, para dar uma, juntadinha, mexer um pouco, o formato dele, então, por exemplo, eu fiz, esse, essa mesh aqui, eu vou duplicar, esse, essa subtool, esse layer, aqui, vou dar um duplicate, se eu tentar, mexer aqui, com move, o que vai acontecer, ele não vai, a raiz dele, ele está presa, não vai deixar, eu mexer, por quê? Porque existe, uma opção aqui, por exemplo, que está aqui, automask, em automask, tem uma opção, aqui, do automask, fiber mesh, que ele vai, ficar preso, aquela máscara inicial, se você tirar, essa opção aqui, automask fiber, você consegue, arrastar, esse hair, ok? Então, eu posso ir, montando, como se fosse, hair cards, mas, usando, desculpa, planes, lá, como se fosse, de game, mas eu estou arrastando aqui, o próprio, cabelo, está dando, deixa eu só mudar aqui, para o outro, posso dar mais um duplicate, mexer aqui, ops, isso aqui já gostava, eu não preciso depender, só desse shape, que eu fiz aqui, tá? Então, por exemplo, acabei de movimentar, eu posso usar, as ferramentas aqui, de pentear, por exemplo, para dar uma, uma variada, esse penteado, né? Ó, é legal você, dar uma travada, na máscara de novo, ela já está travada aqui, mas se não tiver travada, você trava de novo, para poder, pentear, porque senão, ele pode, se perder, né? eu posso, variar um pouco, aumentar aqui, um brush, ops, o brush, deu um pequeno lag aqui, um pouquinho de smooth, também, e assim, eu vou, criando, né? Lembrando, que se você, segura alt, dá um tap, em qualquer, ele muda, de subturo, Então, segurando alt aqui, eu clico, fica fácil de eu solucionar outra mesh, por exemplo, olha, ele está variando aqui, se eu segurando alt, dou um tap, já mudando, então, se eu quiser duplicar, esse cara aqui, agora, só, já está selecionado, vou dar um duplicate, é só arrastar aqui, ok, um update, mais um nube, se eu quiser, e assim, eu tenho um controle, pelo menos, ao meu ver, maior, de como eu vou deixando o penteado, do personagem, né? Depois, eu posso ir ajustando, com calma, aqui, a gente, estou fazendo um pouquinho, mais rápido, para a gente ter tempo de ver outras coisas, no vídeo, então, por exemplo, depois que eu popular toda a cabeça, deixar o penteado, do jeito que eu quero, eu salvo, obviamente, eu tenho que salvar sempre o documento, né? Para não ter problema, posterior, de crachar, o ZBrush, enfim, você perder trabalho, salva antes de fazer qualquer procedimento, então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa mesh, vou deixar só elas visíveis, visíveis, né? Pronto. Para que eu não tenha que ficar extraindo as curvas de um por um, eu vou dar um merge, então, por exemplo, aqui, eu vou vir no Subtume Master, também fica em ZPlug, Subtume Master, né? Vai estar aqui, Subtume Master, vou abrir aqui, e vou dar um merge, vou deixar preservar tudo aqui, vou dar um merge, e deleta, essa Subtume, então, Subtume, né? Ok? Para virar quem está visível aqui, ele juntar, então, ok, ele juntou todas as que eu penteei numa Subtume só, porque aí, quando eu for extrair as curvas, extrai de todo mundo. Agora, quando eu vier aqui, no Fiber Mesh, né? aqui nas opções do Fiber Mesh, eu tenho aqui, por exemplo, Preview, tá? Posso vir aqui no Fast Preview, se eu diminuir, ó, esse Preview Visible, ele vai mostrar, vai diminuir a quantidade, de curvas visíveis aqui, para eu ver também, é, por exemplo, no Expo, antes de exportar aqui, voltar, esse Preview aqui, para que ele me serve? só para você entender. Eu não preciso levar todo o meu Fiber Mesh para converter em curvas, porque isso vai ficar pesado no Maya. Você tem que entender que isso que você está penteando, por isso que eu falei que não há necessidade de você deixar muito denso, né? porque o que você está fazendo aqui são curvas ou linhas guias, né? para o Hair do Maya, você não está colocando, isso aqui não vai ser o Hair de fato no Maya, você só precisa de dar uma direção com as curvas lá, então não precisa levar todo mundo como curva. você pode diminuir aqui esse Preview, deixar só alguns para dar a direção da curva, por exemplo, tipo, vamos usar esse aqui também, também diminuir demais, você perde o shape, o formato do cabelo. Vamos deixar aqui mais ou menos assim, só para ficar redondo, 10, e aqui embaixo ele tem a opção aqui Export Curves, ok? Então se eu vier aqui Export Curves, vou escolher onde ele vai salvar, vou selecionar aqui uma pasta, vou chamar aqui Fiber Mesh, e eu não vou salvar como OBJ não, porque OBJ ele vai levar essas Meshs aqui como polígonos, e não me serve para nada, a não ser se eu for querer renderizar isso aqui de fato no Maya, então o que acontece? Eu vou exportar como MA, .MA, que é o formato do Maya mesmo, que é o Maya Ask Format, que é o MA, por quê? Quando eu exporto como MA para o Maya, ele vai entrar lá como curvas, já direto, aquelas curvas NURBS, então é só eu aplicar o AnyHare, não vou ter trabalho de ficar convertendo o Mesh para curvas, e depois curvas para hair, então aqui ele já vai entrar como curvas, salvando como MA, vou salvar, vou lá no Maya, vamos criar uma nova cena só para você ver somente as curvas que a gente exportou do ZBrush, vou dar um import, e aqui eu tenho o meu FiberMesh MA que eu exportei do ZBrush, ok? Então eu vou dar um import, então você pode ver que eu abri o Outline, está aqui, FiberMesh, ele trouxe tudo, todas as curvas direitinho para mim, Então se eu quiser aplicar o Hair System para esse, ou AnyHare para essas curvas, é o mesmo procedimento que fizemos antes, para outros sistemas que usamos, então vamos selecionar aqui todas as curvas, mudar para effects, destacar essa linha aqui já, dar um Make Select Curve Dynamic, Selecionar o meu Hair, e Assign Paint Effects Brush to Hair, pronto, vamos vir aqui no Hair System, vamos aumentar o Hair por Clamp, a largura aqui dos clamps, ok? Um pouquinho de subdivisão para ficar mais denso, né? Posso usar o Outline para dar uma desfiada no cabelo, e aí eu tenho o cabelo aplicado às curvas que eu trouxe do ZBrush, usando o FiberMesh, ok? Você pode usar vários FiberMesh, uma dica que eu dou também, você pode, por exemplo, duplicar essas curvas aqui, né? Posso pegar essas curvas aqui, dar um Ctrl D, vamos colocar aqui, Curves 02, é importante que você renomeie essas curvas, porque o N Hair do Maya, ele não aceita, se ele pegar o mesmo nome das curvas aqui que você duplicou, por exemplo, aqui em cima está o mesmo nome, ele vai dar problema, você vai perceber que depois ele não vai aplicar por um lado, só vai deixar aquelas partes de cima aqui, por causa do nome, vai dar problema com o nome, então para evitar isso, você seleciona todas as curvas aqui, vai no painel Modify, e daqui, Prefix, mudar a hierarquia do, colocar um prefixo para a hierarquia dos nomes aqui, Então, por exemplo, vou colocar a inicial aqui, tipo, o H de Hair 02, por exemplo, ok, ele já acrescentou para todo mundo ao mesmo tempo, o H2 na frente, então é já um nome diferente, por que isso? Então, com ele selecionado aqui, eu posso aplicar um outro N-Hair, eu posso vir aqui, aplicar um N-Hair diferente, então, vamos aqui, Make, Dynamic, ok, criou um Hair 602 aqui, vou aplicar agora o Paint Effects, vamos vir aqui no Shape 2, que é o segundo que eu criei, Apple Clamp, abrir também, vou abrir mais esse aqui, por exemplo, deixar menos Clamp aqui, diminuir a quantidade de cabelo, por que eu estou fazendo isso? porque nesse segundo aqui, você pode deixar, tipo, menos cabelo, vamos tirar ele aqui, para você ver, pode deixar menos cabelo, e para fazer aqueles cabelos desfiados, por cima, você pode descer um pouco lá embaixo, em Curl, deixando um pouco anelado aqui, por cima, inclusive, você pode mexer, lá no Displacement, aumentar um pouquinho o Curl, aqui, deixar um pouco de Noise, ok, ó, frequência, depende do quão você quer, para ele ficar mais fiapado, ali por cima, quer dizer assim, aqueles fios, que fica voando, se no cabelo, ele fica mais natural, então, você tem esse, essa maneira também, de enriquecer o seu cabelo, aí depois, ok, sobre a parte de cabelo, seria, essas as principais técnicas, que eu uso, para fazer o cabelo, agora, as próximas etapas, eu vou partir, para mostrar, qual workflow, que eu uso, para fazer sobrancelha, para fazer cílios, e para fazer a barba, inclusive, o processo que eu usei, para fazer a barba, do Troll, vamos lá, nessa situação, eu vou mostrar, o processo que eu costumo usar, para fazer, por exemplo, sobrancelha, para fazer sobrancelha, para fazer sobrancelha, eu vou selecionar o mesmo processo, que eu tinha mostrado, para fazer, penteando paint effects, criando paint effects, para depois transformar em curvas, e aplicar o Anyhair, e um dos processos do cabelo, é o mesmo processo, que eu uso, para fazer sobrancelha, então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, essa mesh, que é onde eu vou usar, como referência, para pintar, ok, depois, eu vim aqui na abinha, paint effects, vou clicar, onde tem esse pincelzinho, com as três bolinhas, que é para fazer, essa mesh aqui, pintável, então, pronto, agora, quando eu pintar o paint effects, ela vai, o brush vai grudar, nessa mesh, sem eu clicar aqui, ele não gruda, ele vai pintar no grid, então, é importante, eu clicar nessa opção, ok, clicar fora, só para não ficar, o wireframe atrapalhando, e vou selecionar a opção aqui, do brushzinho, para pintar, só recordando, que aqui, não importa a espessura, que você pintar, às vezes eu deixo fininho, só para, ficar fácil de, de interpretar, mas, é, aqui, tudo vai ser transformado, em curva, então, a espessura do paint, o paint effects, não faz diferença, ele é só, para eu criar, criar as guias, é o mesmo processo, lá do, zbrush, não precisa pintar, todos os fios, mas, no caso da sobrancelha, é bom que você, é, deixe ela o máximo, definido possível, para que, não, é, como se diz, é, depois não dê problema, para você aplicar, o, 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 vou desenhando, aqui, essa sobrancelha, tenta, pintar todo mundo, é, nessa, tipo, tipo na mesma direção né para depois não tem aquele problema de um tá começando e uma ponta outra em outro então por exemplo aqui eu começar fazendo os fios de baixo para cima na sobrancelha como é de costume e depois você pode pintar uns contras assim né você pegar uma sobrancelha você vai ver que é como se tivesse um os fios na direção de baixo para cima e depois uns de encontro de cima para baixo se encontrando no meio estou fazendo mais bonitinho aqui a sobrancelha mas do troll em si eu deixei mais falhado mais bagunçado é só para você ter uma noção mesmo do processo o 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 E aí E aí Após eu terminar aqui De pintar a sobrancelha Pode ser só de um lado Depois você pode duplicar Ou se você quiser bem diferente também Você pode pintar diferente Para o outro lado Só vou colocar essa mesh aqui As meshes em si Eu vou colocar Num layer Ok Vou deletar esse Gente effects Selecionar todos eles E vou transformar em curva Se mais nada Vou dar um ctrl G aqui Para deixar eles Todo mundo num grupo Eu posso colocar aqui Pente Effects E vou converter para curvas Ok Então vou vir aqui Converter para curvas Vou aqui esconder O paint effects Dar um ctrl H E sobrou só as curvas Cada uma vai ficar Dentro de uma pastinha Aqui no No offline Mas é ruim de você Ficar selecionando Então eu já escondi O paint effects Deu um ctrl H Nele Na pastinha E aqui ficou só as curvas Que eu vou dar um ctrl G Que aí todo mundo Vai ficar num grupo Só aqui embaixo Aí esses grupos Aqui de cima Eu posso deletar Ok Eu posso colocar Eyebrow Com o Rzinho aqui De right De direito Posso duplicar Dar um ctrl D Duplicar Eu vou colocar aqui L Que é o esquerdo Tá Vou pegar aqui No eixo X E colocar Menos um Vai ficar do outro lado Vamos flip E não esquecer De renomear Essas cruz Porque não pode Ter o mesmo nome Vou vir aqui Modify Vou colocar aqui Um prefixo Posso colocar Left Pronto E agora Eu posso aplicar Um Um n hair Para essas curvas Aqui Da minha sobrancelha Vem aqui no n hair Make select curves dynamic Ok Selecionar o hair system Vn hair E apply Vou adicionar aqui Dar um assign Paint effects brush to hair O mesmo hair Tá aplicando Para as duas cruz Só vou dar um ctrl A Aqui Para vir no attribute Edit editing Fazer o mesmo processo Que eu faço Para tudo Aqui é colocar um pouquinho Mais de hair Só para a gente ver E aumentar um pouco O clamp Também um fine Aqui para dar aquela Desfiada na ponta Posso aumentar a quantidade De pelos Se eu quiser Esconder aqui As curvas E tá aí A sobrancelha Por exemplo Se uma Aqui Porque o cabelo Ele é A mesh Na verdade É assimétrico Então Como eu dupliquei Simetricamente Ele entrou um pouquinho Mas você pode Vim nas curvas Deixa eu colocar O pivô No centro Desse cara Aqui Ele só vem No modify Centro pivô Deixa eu ver Se essa Cura é o Forceless É Ele juntou Todas as curvas Não tem problema A gente vem aqui Liberar as curvas Só vamos Esconder Deixa eu ver Quem que tá Comandando Aqui Se é esse Cara Aqui Deixa eu ver Se é ele Que tá Comandando O hair É o Folicou Aqui Que tá Comandando O hair Então O meu Output Aqui Eu vou Esconder Dá um Alt H Então Vou selecionar Sem querer Vou selecionar Aqui Selecionar As curvas Por exemplo Do Do left Aqui Selecionar Assim Selecionar O paint effects Só as curvas Que eu quero Mesmo Um pouquinho Pra frente Se for o caso Depois eu posso Trabalhar direitinho Mas aqui A gente Não demorar Muito No vídeo Eu vou Dando Essa direção Pra vocês Para fazer Os cílios Eu costumo Fazer Dessa Seguinte Forma Posso Aproveitar Algum Loop Que tiver Interessante Aqui No olho Depende De como Foi construído A topologia Do seu personagem Selecionar Aqui Deixa eu ver Como Esse loop Aqui Tá se comportando Vou Usar Esse loop Aqui Mesmo Não vou Deixar Ele Contínuo Porque Eu vou Extrair Duas partes Desse Loop Vou Deixar Assim Pronto Vou Vir Aqui Modify Convert Polygon Edge Do Curl Ele Vai Converter Um De cada Vez Deixar O Pivô Aqui No Centro Fazer A Mesma Coisa Aqui Agora Só Para A Parte De cima Deixar Para Poupar Tempo Né Para Deixar Mais Certinho Posso diminuir A quantidade De pontos Dessas curvas Aqui Para ficar Mais fácil De manipular Posso vir Curves Selecionar As duas De uma Vez Aqui Curves Aí Eu Tenho Que Rebuild Para Recalcular Os números De pontos Deixar Dez Ou Até Cinco Vai Dar Um Pouquinho De smooth Na curva Sem Problema Eu Posso Selecionar Essa Mexa Que Minha Vou Vir Aqui Nesse Primeiro Cadeadinho Aqui Ou Imã Que É Para Ele Frisar A Minha Cabeça Selecionar Essa Curva E Eu Posso Até Colocar Aqui Um X-ray Para Que Agora Quando Eu Mexer Os Pontos Aqui No Meio Do Pivô Ele Vai Dar Snap Só Para Um Pouquinho De Snap De Deixar Mais Próximo De Onde Eu Quero Vou Duplicar Essa Curva Aqui Vou No Centro Vou Duplicar Colocar O Rex Ray Só Para Visualizar Aqui Melhor Deplicar De novo Contro D E Colocar Para Baixo Para Entender O Que Eu Estou Fazendo Aqui Fazer O Mesmo Aqui Deixar No Centro Contro B Contro B De Desligar Aqui O Layers Ficar Mais Fácil De Enxergar Vou Selecionar Primeiro Aqui De Cima Segunda Terceira Surface Abrir Jornal Loft Deixar Aqui Action Não Como Tool Deixar Action Para Funcionar Rapidamente E Sem Problema Vou Dar Um Apply Vai Criar Uma Superfície NURBS Seguindo Essa Direção Das Curvas Mesmo Vou Fazer Aqui Para Baixo Vou Dar Apply E Aqui Eu Tenho Também Essa Direção Por Que Eu Fiz Isso Né Diletar O Histórico Posso Diletar Essas Curvas Aqui Só Quero NURBS Agora Eu Posso Por Exemplo Pegar Vou Só Dar Uma Ajustada Aqui Nas Direções Esses Pontos Posso Deixar Mais Bonitinho Eu Não Como Assim Eu Fiz Com Outras Etapas Eu Não Vou Demorar Muito Aqui Para A Gente Poder Não Deixar O Vídeo Muito Extenso Poder Só Explicar Workflow Só Ajustar Aqui O Shape Deixaria Bem Bonitinho De acordo Com A Direção Que Seria O Cílio Mesmo Também Para Para Poder Enxergar Depois Eu Ajustar Tudo Certinho Deixar Tudo Conforme Eu Quero Eu Vou Pegar Esse Plane Nubs Shift Botão Direito Diesel Farms E Aqui Eu Vou Segurar Shift E Clicar No Desse Para Duplicar Só Manter Segurando Shift E Clicar No Que Eu Tenho Principal E Arrastar Estou Segurando Shift Ainda Para Ele Duplicando E Ao Longo Da Superfície Nerves Aqui Suponh Suponhamos Que Seja O Que Eu Quero Para Transformar Isso In Loop Corretamente Eu Vou Aqui Surface Insert In Farms Mesmo Posso Fazer Aqui Para Baixo Lembrando Que O Cido Debaixo Costuma Ser Mais Ralo Do Que O De Cima Não Precisa Deixar Muito Denso E Vou Extrair As Curvas Desses Planes E Aqui Surface Duplicate Ciner Path Cada Um Primeiramente Aqui Curves Duplicate Surface Curves Vamos Ver Se Essa Direção Que Eu Preciso Exatamente Já Vou Dar Um Control G Mesmo Aqui Embaixo Control G Deletar Plane Que Não Preciso Mais Ver Aí Aqui Eu Poderia Fazer Acabamento Fino Antes De Aplicar O Hair Se Quiser Deixar Menos Ponto Em Alguns Locais Se Se Fizesse Dar Mexidinha Aqui De Leve Deixa Arrumar Melhor O Design Venho Vou Escar Aqui Deu Um Probleminha E agora, para eu aplicar o mesmo sistema, o mesmo processo que eu fiz com o sobrancelho, com os cabelos, e se eu quiser duplicar por outro lado, também a mesma coisa que eu fiz com o meu sobrancelho. Quando eu duplicar, eu tenho que renomear essas curvas, porque senão dá problema. Mas vou seguir o processo só com essa parte aqui. Se você quiser aplicar um hair system para a parte de baixo, para ter um controle diferente, pode. Um hair system só para cima aqui, um Anyhair também pode. É só nomear direitinho aqui. Tipo, por exemplo, eyelash. Tipo, eu posso colocar aqui, de upper, aqui, de lower, o cabelos. Saber que a parte de baixo e a parte de cima, vou selecionar os dois, vim paint effects, Anyhair, make select curve dynamic, ok? Vou selecionar o hair system, vim aqui em Anyhair de novo, assign paint effects, push to hair system. Então, eu venho aqui, controlar, quantidade, extrair um pouco, assign para dar aquela desfiada, segmentos para deixar mais bonitinho, mais arredondado, correto. Posso controlar o jeito dos clamps aqui, para ficar mais juntinho, ficar mais penteadinho, dizer assim, deixar a raiz não tão espalhada. Obviamente que eu faria bastante ajuste para ficar mais interessante e colocaria um hair system para parte de baixo, um n-hair e um diferente para cima. E faria os controles aqui devidamente, né? Você pode ainda mexer depois, mesmo com o n-hair aplicado, você pode ajustar aqui. Lembrando que se você solucionar uma curva individual, ele tem um follicle shape, que é de cada curva. exemplo, você pode vir aqui e alterar os valores, por exemplo, densidade só desse fio, né? Esse aqui, por exemplo. Então, o controle, deixar interessante como você quiser, né? Depois mudar o shader. Nas próximas aulas eu vou mostrar como funciona o shader ali com V-Ray também. Depois é só deixar bonitinho, ficar ajustando, refinando para deixar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Aqui é mais uma demonstração rápida de como é o workflow. Depois é só refinar que fica bem bacana, bem interessante. Próxima etapa aqui, e última, é mostrar como funciona a criação da barba no sentido que eu usei, ou qual o processo que eu usei para fazer a trança aqui, né? Na barba do personagem. Então, vou mostrar aqui para vocês e depois alguns detalhezinhos que é como deixar o shader do V-Ray para o cabelo ficar mais interessante no render. Para criar a barba, ou seja, aquela barba trançada do Troll, o workflow que eu usei foi da seguinte forma. Primeiramente, eu vou criar aqui uma curva comum, uma IP Curve, essa terceira opção aqui, depende do Maya. Aqui eu estou no Maya 2015, diferente dos vídeos anteriores, porque o meu plugin que eu vou usar aqui para gerar as curvas em trança, ele está só no meu Maya 2015, mas eu vou dar continuidade depois no Maya 2016, é só para montar mesmo as curvas para você ver. Então, vou vir aqui no Curves, pegar a IP Curve, só para criar um Path inicial, onde vai ficar a barba, eu vou vir aqui nas minhas vistas para ficar mais fácil, na vista lateral, e vou fazer um Path daqui até aqui. só como exemplo, vou deixar ele mais retinho aqui. está criado o meu Path, vou deixar o fio no centro, Eu vou usar o meu Script, ou o plugin que eu usei para criar a trança, aqui no caso do Troll. Eu poderia usar, fazer mais na mão, ou até mesmo o Hair System, o nHair do Maya tem um esquema de criar trança e tal, só que, às vezes, alguns passos a mais para criar e para facilitar o processo, eu peguei esse plugin que é free, você pode baixar ele depois, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? e você consegue depois baixar, free, esse plugin aí, só para criar o Path inicial da trança. por exemplo, vou abrir aqui o plugin, e vou determinar, ele é bem simples, é um Script bem simples, vou selecionar aqui a curva que eu quero que seja o Path, qual ele vai seguir, vou determinar aqui o Path, esses loops aqui, a quantidade, depois você vai ver quando é o Create, o quanto ele vai ficar mais juntinho, né, as curvas aqui da trança, quanto mais gominhos, dizer assim, a trança vai ter ou aumenta esse valor. e o Radius, o A aqui, o A e B, né, são, determina a raiz e a ponta, assim, dizer que ele começa grosso e termina fino, determina esses valores, os Offsets também, como eles vão ficar separados um do outro, o Random vai ficar variando um pouco os nodes, os nodes deles, só que aqui, eu não vou usar essas opções, vou usar só aqui, esse lado aqui mesmo. ele tem Create Mesh, por exemplo, se eu der um Create aqui agora, o que ele vai fazer? ele vai criar só as curvas, e eu não tenho um preview de como isso está ficando de fato, só depois de aplicar o Hair, então isso pode me atrapalhar um pouco, fazer eu perder tempo. então, o que que eu faço? eu vou marcar a opção aqui, Create Mesh, ok, e vou dar um Create. agora eu tenho um preview, que está mostrando a Mesh, né, de como está ficando a minha trança, não é isso que eu quero, correto? então, vou peletar, eu vou marcar aqui, diminuir, quero colocar aqui 50, vou deixar ele afinando aqui, eu não vou afinar isso agora, por algum propósito que eu vou mostrar aqui, por um propósito que eu vou mostrar para vocês, que eu vou duplicar essas curvas depois, então, não vou deixar afinando aqui, né, vou deixar todo mundo na mesma proporção. quantidade de loop aqui, vou aumentar para 5, vou dar um Create, interessante, mas, não é isso que eu quero ainda. deixar essa tenta aqui, quantidade de loop, eu vou deixar 3, é interessante, é basicamente isso que eu quero, ok, antes de mover isso aqui, jogar para qualquer outro lugar, eu vou, né, para não sair do lugar, eu vou desligar aqui o Create Mesh, e vou clicar em Create de novo, por quê? Porque agora ele vai criar, e aqui eu criei primeiro as Mesh, agora eu desmarcando o Mesh, ele criou as curvas dentro dos tubinhos aqui de Mesh, o Mesh, então, está bem no meio certinho, então, se eu aplicar o Mesh nas curvas, eu vou conseguir esse Shape aqui, que tem a Mesh no Mesh também, ou seja, vai ficar próximo desse resultado. então, eu tenho o Z Mesh só como preview, para ver se era exatamente o que eu queria, e as curvas ali, que eu vou usar depois para aplicar o Mesh. O que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar as curvas e as Mesh, ok, e vou dar um Ctrl G, para fazer um grupo, aquele path inicial eu posso deletar, posso fechar o plugin e deletar o path inicial. Por que que eu fiz um grupo aqui, deixar o pivô no centro? Porque agora, quando eu mexer, né, quando eu mexer aqui, por exemplo, você vê que as minhas curvas estão lá dentro, se eu mexer o grupo, vai mexer todo mundo junto, então, é isso, para eu não deixar, quando eu quiser mexer a Mesh aqui, e a curva ela não sair do lugar, né, ficar na mesma posição. Por que isso? Para fazer aquela trança diferente do Troll, que ela é mais espessa e ela parece ter uma segunda camada mais de trança, o que que eu fiz? Qual foi o workflow que eu usei, né, por exemplo, eu peguei essa trança aqui, ok, fiz o grupo como eu falei para vocês, e depois eu dei um Ctrl D para duplicar esse grupo, ok, e agora eu tenho uma segunda camada aqui, e agora eu tenho uma segunda camada aqui de trança. O que que eu fiz? Eu trouxe ela aqui para trás e eu dei um invert nesse sentido aqui, no caso, no eixo Z. Então, eu vou vir aqui, dá um menos um, ok, e trouxe aqui para frente, né, ficar um pouquinho aqui, e desci um pouco essa curva até encaixar dessa maneira aqui, por quê? Porque fica parecendo que esse tubinho aqui é continuidade desse outro, né, então isso aqui, ele parece que é uma trança mais elaborada, assim, mas nada mais é do que eu dupliquei a parte da frente e trouxe para cá, para trás e inverti. Outra coisa que eu fiz foi dar um pouquinho de scale, bem de leve, aí eu posso colocar aqui mais para cima um pouco, só para ter uma pequena diferença ali, né, deixa eu só rotacionar aqui um pouquinho. Beleza, aí se eu quero que aqui embaixo fica mais fino e aqui em cima mais grosso, assim, a barba, qual foi o processo que eu usei, né? Vou selecionar os dois grupos, ok, selecionar os dois grupos, vamos levar isso aqui lá para o Maia 2016, para que eu possa, a gente possa dar continuidade lá. Então, vou selecionar esses dois grupos aqui, vou selecionar esses dois grupos aqui, vou fazer um grupo só, ok, deixar o pipa no centro, vou dar um CTRL C, vou lá no Maia 2016, clicar aqui e dar um CTRL V, né, então eu trouxe aqui para o Maia 2016 para dar continuidade aqui. Então, agora eu tenho aqui, então agora eu tenho aqui o grupo 1, que é o da frente e o grupo 2, que é o de trás, vou selecionar os dois aqui e vou aplicar um FFD, o modificador aqui, que tem tanto no Max ou no software também, então aqui o Modeling, vou lá em Deform e tem um FFD que aqui no Maia ele chama Lax, é engraçado que ele está Lax aqui, mas quando você aplica ele, né, vou deixar aqui, default, create, Quando você aplica ele, ele vem aqui para o shapes ou output como FFD, que é o que você está acostumado, por exemplo, no Max, né, então ele tem, ele cria uma gaiolinha aqui que agora, vou clicar com o botão direito do lado fora aqui, point, eu consigo manipular esses vets e ele vai mexer todo mundo, vou segurar o B aqui para dar o soft selection, ele vai mexer todo mundo junto. Ok. Não esquecer que eu estou mantendo a minha curva lá dentro, então o que eu estou alterando aqui no polígono, tá, as minhas curvas estão seguindo lá atrás, do lado de baixo, isso que é importante, tá, Porque a curva é que vai receber o hair, não os tubos, os tubos eles estão aqui de placeholder, preview só, só para eu ter uma ideia de como seria quando eu aplicar o hair, ok. Então, por exemplo, suponhamos que é isso que eu quero, vou dar um, limpar o histórico, tá, vou pegar aqui, por exemplo, os polígonos de cada um deles aqui, vou fazer um novo grupo, Ctrl G, pegar as curvas, fazer um novo grupo, vou deletar esse grupo antigo, que aqui eu sei que são as curvas, e aqui eu sei que são as mestres. Então, as mestres eu vou dar um Ctrl H para esconder, e a curva aqui visível, o que eu vou fazer aqui agora é o mesmo processo que eu fiz com hair, com sobrancelhas, eles filhos, então, effects, vim aqui, any hair, make, select, curve, dynamic, deixar default, selecionar o meu hair system, any hair, assign paint effects brush to hair, ok, selecionar o hair system, dá o Ctrl A para abrir aqui o attribute editor, a gente tem as configurações do hair, hair per clamp, vou aumentar um pouquinho, e o clamp, vou mandar abrir aqui, posso abrir mais, vamos deixar bem denso para a gente poder enxergar o que está acontecendo aqui, ok. Lembrando que esse clamp wide scale, ele determina a parte de baixo, se eu quiser que fique mais fino, ou mais grosso, aqui ele estava mais fino, para não ficar estranho, vou deixar mais grosso aqui, para ficar próximo do que eu quero. Depois eu aumento aqui os segments, para ficar mais grandinho, vou deixar aqui mais encorpado um pouco, nesse caso aqui não é a questão de, de desfiar aqui a ponta, porque vai ficar dentro de uma outra peça, né, então, não precisaria desfiar, ok. Aqui eu posso mexer no bend, se eu não quiser que, posso tentar ver o shape melhor aqui, o bend. Posso mudar um pouco o twist aqui, de repente a direção, ficaria o cabelo, né. Essas pontas aqui, depois você pode, é, mudar isso aqui, né, pegar aqui, por exemplo, isso aqui é o, o output, vou dar um ctrl h para esconder, e pegar as curvas reais aqui, você, pode depois mexer cada um, para poder ficar direitinho, né. O que eu fiz aqui, depois, para deixar tudo certinho, foi, é, criar um novo, um novo hair system, que eu fiz, aqui em cima, com alguns desfiados, para fazer, é, um degradê, uma transição mais suave, de uma parte para a outra, porque essa parte que você cria aqui, do, da trança, às vezes fica meio grotesco, então, eu acabei, é, fazendo uma transição mais suave, em cima. Aqui é o seguinte, vou desligar aqui a cor, vou selecionar o hair system, e tem algumas configurações, que eu fiz diferente, já vou deixar aqui uma cor, mais, próximo do que eu quero, ok, vamos pegar aqui o, o corpo, deixar, mais escurinho, só que a gente tem um contraste, aqui a gente vai mudar, para o shader do, V-Ray, né, para a gente, é, ter um controle melhor, no shader do V-Ray, mas por enquanto, eu vou ajustar aqui, para você ver até a diferença, então, vou deixar a raiz, mais escura, ops, selecionei o meio aqui, vou deixar a raiz aqui, mais escura, e a ponta mais clara, vamos mudar aqui para, smooth, para ficar uma transição mais suave, e não deixar estar escura, ok, especula aqui, por enquanto, eu vou diminuir, entre as sinais dele, só para a gente ter um preview melhor, na viewport, outra coisa, eu vou, uma coisa que eu mudei bastante, vou vir aqui em displacement, aumentar o curl, aqui, a frequência, depende do que eu quero, se eu for, para dar uma distorcida, aqui, um random, eu mudei para, surface UV, para eu poder alterar aqui também, por exemplo, essas opções, só aumentar um pouco do noise, depende do que eu mexo, aqui ele dá uma desfiada, interessante, entendeu, só não deixar o noise muito forte, senão fica esquisito, deixar um pouquinho, aumentar aqui, o que eu consigo dar uma, uma desfiadinha na trança, o que eu fiz, para deixar mais interessante, a aparência dela, bom, o mais é ajuste mesmo, é refinar, ok, e agora o próximo passo, é mostrar como faria o render, o shader, para que isso aqui fique interessante, ou mais, atraente no render, ok, nessa última etapa do processo, eu vou mostrar aqui, como fazer, então, é, deixar o render mais bonitinho, com o shader, do próprio V-Ray, e você ter um controle, em cima do shader do V-Ray mesmo, a respeito do, da cor, da base, do meio, ter esse controle do final, do cabelo, ter esse controle, das cores diferenciadas, para que o render, o shader default do V-Ray, quando você joga, ele não tem esse parâmetro, de cara, assim, para você alterar, você precisa linkar o node, dele próprio, para fazer isso, e eu vou mostrar como funciona, então, primeiramente, só vou criar aqui, uma luz básica do V-Ray, no princípio, é só para mostrar, como funciona o shader, mesmo, do V-Ray, aqui no, o N-Hair, então, vou colocar só uma Rect Lites, vou, aumentar aqui, um pouquinho, deixar assim, um pouquinho, de cima para baixo, para causar um volume, beleza, eu vou, abrir aqui, o Render Sections, aqui em cima, mudar para a opção, V-Ray, em pre-sects, eu vou deixar aqui, default, só para, só para a gente, load default, para ficar, exatamente como o seu, quando você abrir, vou vir aqui, na opção, Resolution Gate, para mostrar, a área que será renderizada, vou focar aqui, no Render, só para a gente, ver como que está, o preview, não tem nada, de G-I, não é o Global Illumination, nada ainda, porque o foco aqui, é mostrar só o Render mesmo, só vou selecionar essa, tirar o Reflection, deixar menos Specular, fazer um render aqui, por enquanto, com o shader default, ou do Hair System, que é o que está aqui, que a gente configurou inicialmente, vamos fazer um render aqui, uma coisa que você pode perceber, é que os fios estão extremamente grossos, está bizarro, parece uns cordões, então, vou dar um stop, só por causa da largura, espessura do fio, que está aqui, o Hair White, se ele está 10, vamos colocar 0,2, por exemplo, se ele estiver grosso ainda, como é que é um teste, beleza, vamos deixar um, precisar um render por região, só para a gente ver esse pedaço, ok, vamos deixar assim, porque como é um teste, não vamos ficar, perdendo muito tempo aqui, com, com essa configuração, então, vamos deixar um pouquinho, mais de Hair aqui, já que a gente, deixou ele mais fininho, vamos deixar ele mais denso aqui, 150, vamos ver, como que ele fica, o IPR aqui, para quem nunca trabalhou, com um render aqui no Maya, o IPR, ele vai fazer um render, basicamente, real time, atualizar tudo que você fizer, no viewport, real time, então, por exemplo, se eu vier aqui, clicar no IPR, só precisa alterar uma coisa, aqui no meu render, precisa vir no RT Engine, e mudar aqui, o Hair Paint FX, que é para ele aceitar, o meu, Paint FX no IPR, eu vim aqui no IPR, pronto, porque, o que que acontece aqui no IPR, agora, se eu vier aqui, alterar qualquer coisa, ele vai atualizar o render, automaticamente, posso fazer isso com RT, na viewport, mas aqui, eu prefiro que, eu acho mais rápido, ele renderizando aqui, só para você ter uma ideia, o que acontece, posso deixar aqui, a raiz um pouco mais escura, e o restante, mais claro, vou dar stop, vou fazer um render total aqui, porque a gente vai comparar, esse render, deixa eu dar stop, de novo, em vez de ficar usando, progressivo aqui, vou aqui na v-ray, sampler type, vou mudar aqui, para adaptivo, ok, deixar aqui para 20, para não ficar tão pesado, só para ele fazer um render completo, e a gente ter uma comparação, ok, eu vou abrir aqui, o histórico, nesse Hzinho, que tem aqui embaixo, History, vou até limpar, esses outros testes, que eu tinha feito aqui, e vou salvar no disquetinho, esse preview aqui, para a gente comparar, ok, agora, o que eu vou fazer, eu vou aplicar o shader do v-ray, primeiramente, aqui já que eu estou na binha, aqui do hair system, eu vou aqui em attributes, v-ray, hair shader, se eu scrollar até o final, tem extra v-ray, attributes, aí ele tem a opção aqui, onde eu posso arrastar, o shader do v-ray, de hair, então vou abrir aqui, o hypershade, onde a gente cria os materiais, aqui ele tinha um material, já do hair, mas eu vou criar um do zero, para vocês verem, ok, vou criar uma nova binha aqui, vou teclar, usar a tecla tab, para abrir esse canto, para digitar, eu vou colocar v-ray, hair, aí tem aqui embaixo, v-ray, mtl, hair 3, aqui ó, outro, então só dá enter, vai colocar o shader aqui, do v-ray, ele vem com os presets, aqui eu vou deixar um preset, por exemplo, desse white shine, vamos usar ele, por enquanto, vou selecionar o hair system aqui, e vou arrastar o shader do v-ray para cá, a partir desse momento, ele está sobrescrevendo, ele está mandando em cima do shader do my, esse shader do my, agora no render, vai ser ignorado, e vai mandar o shader do v-ray, para você ver que eu estou falando a verdade, vou selecionar aqui, por região, só esse pedaço da barba, vamos fazer o render, olha a diferença, ele está escuro assim, porque ele usa, uma opção chamada transmission, esse transmission, ele faz consideração, como se fosse um pouco mais de translúcio, não só isso, ele considera muito, os volumes dados, como se tivesse um auto reflection, também, um auto reflection, um self reflection, no cabelo, ele deixa assim, um aspecto um pouco, vamos dizer assim, plastificado, mas fica bacana, depende de como você configura, aqui ele está deixando preto, por quê? Porque eu não tenho uma outra luz, para ajudar aqui, quebrar essas sombras pretas, eu posso criar aqui, inicialmente, só para a gente quebrar um pouquinho, uma dome light, aqui do v-ray, vou deixar com um valor bem baixo, que é só para quebrar o preto mesmo, vamos fazer o render aqui de novo, o render que já deu uma clareada, que é só para quebrar, as áreas pretas mesmo, ok, no global illumination, ele fica, ele fica melhor ainda, só que, começa a pesar o render, mas eu posso ligar aqui, deixar o brutal force, o brute force, o light cache, ele já fica, porque ele tem rebatimento de luz, aí ele já fica, mais interessante, agora com, com o GI, o global illumination, aplicado, eu posso diminuir um pouquinho aqui, a minha dome light, a intensidade, só para ficar com um pouco mais de volume, olha a diferença desse shader, para esse aqui, do Maya, o do Maya, dá um aspecto, default, renderizando com o v-ray, ele fica com um aspecto mais seco, mais que não tem volume, fica muito opaco, e fica muito cheio de noise, por mais que aqui, eu sei que o render, ele está configurado baixo mesmo, mas mesmo que, quando você aumenta, a configuração do render, ele vai ficar um pouco sujo, e você não vai conseguir limpar facilmente, vai ter que pesar muito o render, para limpar os noise, que vai estar, sobre esse shader do Maya, eu poderia até melhorar, um pouquinho esse shader, aumentando o spec, o gloss dele ali, nas opções, que são, por exemplo, se você for lá no hair system, tem aqui a opção, de você aumentar o spec, aqui a intensidade, a clareza do brilho, e aqui o spec, o power ou gloss, quanto mais você aumentar, mais aspecto molhado, ou reflexivo ele teria, ok, aí ficaria, não próximo com isso aqui, mas, melhoraria um pouco, esse aspecto seco, mas mesmo assim, não ficaria tão bom, com o ponto do Vray, ok, então vou tirar aqui o V, vamos voltar aqui, para o shader, do Vray, vou deixar aqui do lado, ele está, eu coloquei o white shine, ou seja, que é um pouco mais, tem mais brilho, se eu colocar o white matte, que é, vai ficar, um pouco mais opaco, na verdade, então posso, render aqui, mesmo ele sendo, um pouco mais opaco, esse preset aqui, ele é bem melhor, tem muito mais volume, do que esse aqui, do Maya ainda, esse default do Maya, como ele tem volume, quem está fazendo, esse volume todo, é o transmission, então se eu diminuir, esse transmission aqui, ele vai, começar a ficar, parecido com o do Maya, mas eu não, vou perder muito tempo, aqui com isso, qual o próximo passo aqui, você pode ver, que ele não tem opção, se eu quiser, controlar, por exemplo, a raiz, a cor da raiz, da barba, do cabelo, o meio, as pontas, diferentes tonalidades, deixar um pouco mais clara, a ponta, um exemplo, eu não tenho esse controle aqui, nos parâmetros, default, desse shader, como que eu faria isso? Naturalmente, alguém pensaria, ah, eu vou aplicar, um node de ramp, para poder, ou de fall off, como está no max, para poder controlar, mas não é simples, chegar aqui e aplicar, no overall color, em qualquer outro local, você precisa usar um node, aqui do Vray, Hair Sampler, que é esse aqui, então, vou clicar aqui, no tab, para colocar, digitar hair mesmo, aí tem que abrir, hair sampler, vou colocar, da enter, tem esse nodezinho, que eu vou usar, e agora eu preciso do ramp, que eu vou controlar a cor, digitar aqui, ramp, e é o ramp test rate, aqui embaixo, enter também, como esse, quem vai controlar, as coordenadas, UVs, desse ramp, vai ser esse, o REST Sampler, então, eu não preciso desse node, desse place to the enter, que controla as UVs, aqui, do ramp, posso diletar esse cara, eu vou aplicar agora, estou selecionando aqui, o shader, do hair do Vray, eu vou usar, para controlar a cor, sobre todo mundo, vou jogar no, overall color, esse ramp aqui, beleza, se eu entrar aqui, no ramp, a coordenada, que ele está usando, por default, é esse, está no V, né, então, beleza, já que ele está no V, só para eu ter, a ideia correta, eu abri aqui, as opções desse node, aqui do, do ramp, para eu poder ver, as coordenadas, tá, as coordenadas, o IV, só recapitulando, está usando o V, então, vou clicar na saída, aqui, ou na entrada, desse, Vray Rare Sampler, Vray Rare Sampler, vou clicar aqui, ele vai me dar, opção de, Other, tá, e aqui, nessa opção, onde ele abriu, as conexões, ele vai mostrar, esse, Distance Along String, o que que ele faz, ele vai, fazer, vai fazer, esse, o, a cor, conversar, com o Rare, como assim, ele vai entender, a, o comprimento do Rare, ele vai entender, por exemplo, a base do Rare, o meio, e a ponta, então, você vai conseguir, controlar as cores, através desse, ramp do cabelo, até então, se você joga o ramp, de cara, sem esse node, ele não está entendendo, a direção, ali dos fios, ele vai ficar, todo bagunçado, e as cores, vai ser distribuída, como ele quiser, então, se você usando, esse Distance Along String, você clica aqui, ele vai, mostrar um link, onde você vai, linkar em algum local, e você vai linkar, aqui na coordenada, V, desse ramp, ok, então, só para a gente, ver o que está acontecendo, vamos colocar, uma cor aqui, bem gritante, colocar um verde, aqui por exemplo, colocar aqui, um, pode ser um azul, e vamos fazer um render, para ver o que acontece, ó, agora ele, tem um controle da base, se eu quiser criar um novo node, aqui no meio, colocar uma cor diferente, ele vai respeitar também, beleza, posso usar aqui, o IPR, né, para ficar renderizando, praticamente, real time, aqui, enquanto eu, vou alterando, então, vou clicar no verde, aqui, vou deixar um escala de cinza, e no azul aqui, vou deixar branco, por exemplo, então, repara como ele está, na raiz mais escuro, e como ele vai ficando, mais claro, na ponta, posso forçar essa cor, aqui, se eu quiser deixar, bem claro, embaixo, mais escuro, mais claro, você veja, que, agora, ele fica, controlando, a cor da base, e a cor da, da ponta do cabelo, da maneira que eu, quiser, né, tem esse controle, através desse, ramp, test, e você consegue, deixar o render, bem bonito, bem interessante, usando o, shader do Vray, e ainda tem esse controle, aqui, que muitos, tinham dificuldade, de entender, como funcionava, isso no Maya, é, porque, quando eu chegava, aqui no shader, do Vray, não tinha essa opção, direto, aqui, nos comandos, só tinha, aqui, com você trabalhar, a cor de Fills, do Speck, as coisas básicas, né, do Gloss, do Transmission, mas você não conseguia, controlar a base, o meio, e o fim do cabelo, ali, para ter uma cor diferente, então, a gente linkando, esses novos, aqui, vamos deixar bonitinho, aqui, nossa conexão, deixar maiorzinho, aqui, diminuir, mostrar, input, output, é uma conexão, bem simples, assim, né, eu tenho, aqui, meu, distance alone, de strength, linkado, a coordenada, V, do meu, ramp, e o, o output color, aqui, do, o, 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 overall color, do shader, do V-Ray, de hair, e assim, eu tenho o resultado, que eu quero, no render, ok? Então, basicamente, isso, eu repliquei o mesmo efeito, para, o mesmo, não, o mesmo shader, né, criei shader, diferencial, para ter um controle, para cada, sistema, de hair, não seja, para o cabelo, para a barba, a sobrancelha, mas, usei o mesmo processo, ali, do ramp, com aquele node, do V-Ray, e assim, tem um resultado bacana, mudando o render, né, então, aqui eu poderia, até, deixar, um pouquinho mais de, um pouquinho mais bonitinho o render, ou, um pouquinho mais, até, um pouquinho mais de, um pouquinho mais de, por exemplo, É isso aí pessoal, esse foi o processo que eu usei para fazer a trança e repliquei o mesmo para as tranças do lado aqui do personagem e para o outro lado e foi o mesmo processo para todas as tranças. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau.